Você já teve dificuldade de ter aquele momento diário de intimidade com Deus? Ou você já ouviu aquela palavra lugar secreto e pensou, nossa, isso daí eu nunca consigo? Então preste atenção aqui nesse vídeo. Hoje eu vou falar sobre desenvolvendo o seu lugar secreto. O que seria o lugar secreto? O lugar secreto não é um lugar físico, não é um lugar onde você, como Jesus fala em Mateus 6, 6, fecha a sua porta e orai ao Senhor em secreto. Muitos de nós não temos o luxo de ter um quarto numa casa que é o nosso lugar secreto. Mas o lugar secreto é o lugar da nossa conexão com Deus, que deve ser protegido, deve ser honrado e valorizado. Na palavra de Deus existem várias passagens que mencionam sobre esse lugar secreto em Deus. Aqui em Salmos 27, 5 fala o quê? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no secreto do seu tabernáculo me esconderá e porá eu sobre uma rocha. Então assim, aqui Davi está falando que o Senhor é capaz de nos esconder no seu tabernáculo. Aqui também em Mateus 6, 6, a passagem clássica é o quê? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no seu quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Vemos também em Marcos 1, 35 e também em Lucas 4, 2, esse ato que Jesus fazia de se retirar da multidão. Quando Jesus fazia os seus milagres e Deus usava ele, ele fazia tudo aquilo, tinha momentos que ele se retirava para estar ali sozinho com o Senhor. Esse é o lugar de solitude. A gente vai fazer um outro vídeo sobre solitude aqui. Mas o lugar secreto é esse momento que você tem com o Senhor individualmente. Muitos de nós, na nossa correria, na loucura do nosso dia, da rotina, a gente faz o nosso devocional achando que é o nosso lugar secreto. Mas não, vira apenas uma, eu diria, uma disciplina espiritual, né? Que não é muito espiritual, que às vezes vira uma coisa mecânica. Que você lê a Bíblia, você ora, faz ali o seu jejum e tal, 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 e bola para frente, vamos viver a vida. Mas o lugar secreto não é só um estado de estar fisicamente no lugar, mas é um estado mental, um estado físico, um estado espiritual de um lugar que você se encontra em Deus, né? E quais são os benefícios desse lugar secreto? Muitas pessoas falam assim, ah, lugar secreto é porque precisa, precisa, né? Não é só precisa. O que uma pessoa que tem desenvolvido um tempo e uma conexão com Deus tem de benefício em sua vida? A gente vê em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Pra quem não conhece, haviam 10 virgens e elas estavam esperando o noivo chegar. Cinco dessas virgens eram sábias e cinco dessas virgens eram tolas. As tolas tinham trazido pouco azeite e as sábias sabiam que talvez demoraria, então elas garantiram e trouxeram muito azeite. O noivo estava para chegar e as cinco tolas olharam e falaram assim, eita, tá acabando o azeite da minha candeia, então eu preciso correr lá pra comprar. E elas pediram pras sábias, me dá um pouco azeite, a gente não pode repartir porque se faltar pra mim também vai faltar pra você, ou seja, vai faltar pra nós duas. Nisso as cinco tolas foram pra cidade, o noivo chegou enquanto elas estavam na cidade comprando óleo e ele entrou somente com as cinco virgens sábias. E daí depois retornaram as tolas e bateram na porta, e ele abriu a porta e falou assim, ó, não conheço vocês, podem embora. E essa parábola é uma história figurativa que Jesus explica sobre o retorno de Cristo, e nós somos essas noivas, nós somos a noiva de Cristo. E muitos de nós não estamos com o nosso azeite que representa a nossa intimidade. Por quê? Nenhum momento o noivo fala, não pode entrar porque eu tá sem azeite. Ele fala, não pode entrar porque eu não as conheço. Então, conhecer a Cristo vem desse lugar secreto, vem desse momento que você passa com Deus diariamente, não é uma vez por mês ou no culto, é um momento individual seu. Eu vou aqui falar de três benefícios que o lugar secreto traz pra você. Número um, intimidade com Deus. João 15, de 1 a 7, fala o quê? Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos, né? Se somos enxertados nele, nós traremos muitos frutos. Mas depois no final ele fala que ele não faz nada a não ser que o Pai fale pra ele fazer. Quando nós temos intimidade, nós entendemos os porquês e os comos da nossa vida. Nós entendemos o ouvir da palavra de Deus, a gente tem sensibilidade ao Espírito Santo e nós conseguimos o quê? Obedecer e fazer a vontade e dar, então, frutos. Pessoas que não têm intimidade com Deus é porque também não passam tempo com o Senhor. Assim como como você vai ser íntimo de alguém se você não passa tempo com essa pessoa. Então, muitas pessoas falam assim, Ah, eu queria muito ter intimidade com Deus. Como está o seu lugar secreto? Ah, mas eu oro e leio a Bíblia todo dia. Sim, mas como é que você lê e como é que você ora? É tudo de qualquer jeito? É tudo pra acabar e cumprir tabela? Ou realmente você está ouvindo e dialogando com o Espírito Santo? O segundo benefício do lugar secreto é a unção, uma porção do Espírito Santo. Não é a unção, eu diria, da cura que você recebe pelo óleo. É a unção que você gera na sua vida através da sua intimidade com Deus. É a autoridade espiritual na sua vida. Se um demônio consegue ir embora porque você apareceu na sala, é porque você carrega a autoridade espiritual. Mas se você é uma pessoa que não tem tempo no lugar secreto, nenhum demônio vai te respeitar, né? As suas orações não terão efeito porque você não está sendo, porque está escrito o quê? Que o justo tem muito efeito em suas orações. Quando somos justos e estamos ali na presença de Deus, com retidão, com o coração totalmente a Ele, nós desenvolvemos em nós unção. E essa unção, ela é poderosa, ela quebra todo o jugo e ela traz, sim, libertação. O terceiro benefício é o quê? O descanso verdadeiro. Amo o Salmo 91 que fala o quê? Que eu descansarei, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Ou seja, aquele que está dentro, escondido em Cristo, aquele que está no lugar secreto, consegue descansar. Pessoas que sempre estão cansadas espiritualmente, sempre estão cansadas da vida, cansadas de pessoas que não passam tempo no lugar secreto. É impressionante que quando eu passo tempo com o Senhor, eu saio revigorada, eu saio com forças novas. Eu posso estar cansada, não dormir, não comi, mas eu tenho uma alegria que é minha força. A alegria do Senhor está na presença do Senhor, na presença de Deus o quê? A alegria é as perpétuas. E quando eu estou lá dentro, eu sou renovada, eu sou revigorada. Então eu diria que os três principais benefícios do lugar secreto é o quê? A intimidade com Deus, a unção e o descanso. Agora a grande pergunta para você é como é que eu posso então desenvolver isso? Número um, separe um tempo diário. Eu sempre recomendo que você separe o primeiro momento do seu dia, porque às vezes a gente corre muito no final do dia, às vezes não dá tempo. Mas se você é uma pessoa que é noturna, talvez no final do dia seja um momento bom para você ter com o Senhor, para se preparar para o próximo dia. Eu sempre gosto de ter um momento com Deus que me prepara para o meu dia, que me coloca numa posição de alerta para o meu dia. Então separe um tempo diário, não semanal, nem mensal e muito menos trimestral, ok? Dois, aprenda a ouvir mais do que falar. Tem gente que fica todo tempo na oração falando. Pare, tenha um diálogo com o Senhor, né? Então assim, Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Respira. Ele vai falar, bom dia, Zoe. Né? É tão bom isso. Senhor, eu estou muito preocupada com a minha situação financeira. Respira. E ele vai falar, mas eu sou seu Jeová, Girei, eu vou suprir para você. E ali esse diálogo é tão rico. Não é uma coisa assim de, vomitei, acabou. Tchau. Em nome de Jesus, amém. Não, é um lugar de troca. De você crescer. E como é que você... Ah, Zoe, mas eu não tenho assunto com Deus. Sabe como você pode ter assunto com Deus? Lendo a Bíblia e orando a Bíblia. Salmo 27. O Senhor é o quê? A minha luz e a minha salvação. De quem eu temerei? Você já pode orar. Só essa oração já é grande. Deus, será que o Senhor tem sido minha luz? Será que eu entendo que o Senhor é minha salvação? Eu estou com medo disso, disso, daquilo. Por que eu estou com medo? Olha, só um versículo te dá muito assunto. Três. Receba o amor de Deus. Sim. Muitos de nós chegamos a Deus como se ele fosse um chefe. E não como se ele fosse um pai. Coisas bem diferentes. Quando chegamos a Deus, nós precisamos entender que nós chegamos a Ele. Porque nós o amamos e Ele nos ama. E ali a gente fala, ok, uau, eu posso receber esse amor. Quando você acha que Deus não quer falar com você, daí vai ficar difícil de escutar. Mas se você sabe que Ele tem prazer em te ouvir e prazer em falar com você, vai ficar mais fácil. E por último, não se desconecte após esse tempo que você teve com o Senhor. Não é tipo, ah, tchau, fica aí Jesus. Não. Não é fica aí Jesus. Eu vou continuamente conversando com Jesus ao longo do meu dia, mantendo esse lugar secreto puro, limpo e pronto para receber do Senhor. Então eu encorajo você aí, que está assistindo hoje esse vídeo, a ser desafiado a tirar esse tempo com o Senhor. Para que você possa ver, sim, novos níveis da presença de Deus na sua vida. Não fique achando que Deus não quer falar com você. Ah, mas eu não sei escutar a voz de Deus. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Comece lendo a Bíblia e acreditando no que você lê. O Senhor quer falar e o Senhor está aqui pronto para te tocar. Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Se você tem dúvidas, fale aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, também nos fale. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe.